Buenas, povo do dólar, Giacomini falando. Vamos dar uma olhadinha nas nossas operações de hoje. O que a gente pôde fazer. Hoje o dólar estava gostosinho, não dava para reclamar. Hoje o dólar estava assim, como é que vamos dizer, feliz da vida, porque ele já abre bem. Não deu para reclamar isso aqui. Olha essa abertura aqui. Olha essa abertura. Está tudo verde, como diz a Anitta lá, pessoa que já conhece. Verde, verde. Deu para não pegar isso aqui? O colega nosso tomou stop aqui, não foi? O colega tomou stop aqui, entrou, botou só dois pontos. Pô, dois pontos é complicado, dois pontos é muito pouco para botar de stop, gente. Muito, muito pouco mesmo. Então assim, eu não gosto de operar esses candles doidos aqui de abertura. Já sabe disso. É a razão pela qual a gente procura o contrato futuro, seja dólar ou seja índice, para operar, porque eles são mais fáceis, mais operáveis, digamos assim. Não abre aquele gap monstro de um lado para outro, não depende tanto de notícias. É claro que são extremamente influenciáveis por quaisquer notícias que venham a sair na mídia. Mas a gente tem um volume muito bom, tanto no índice Bovespa quanto no dólar. A gente consegue sair e entrar no mesmo dia sem uma variação tão absurda quanto tu ficar posicionado numa call, numa put de opções. Então assim, tu pode zerar muito rápido, não tem um spread grande. Aliás, não tem um spread praticamente, é muito raro, praticamente nos dias de rolagem que acontece alguma coisa no contrato que está morrendo. Só relembrando, os contratos, como é contrato futuro, ele tem uma data finda, que finda. Essa data, o contrato de dólar é mensal e o índice é de dois em dois meses. Então assim, no último dia do contrato ele já começa. Então tu tem que vazar e pegar o próximo. Então agora a gente está aqui ó, no dolo 16. Este amiguinho aqui ó, que a gente está trabalhando agora. Este amiguinho aí ó. A gente teve a abertura de hoje. Dentro do setup do Galdério foi fácil até. Só que teve que ser um pouco arrojado né, porque quando dá esses candles grandes a gente pode muito bem ficar fora por prudência. Entretanto, a hora que as médias indexadas cruzam, essa venda aqui não deu pra perder né. Essa venda aqui não deu pra perder. Uma hora que perde a média da venda, está cruzado. E a gente tem nosso amigo, olha o nosso amiguinho aqui ó. O nosso amiguinho, ele segurou um pouco a nossa venda ainda. Ainda segurou a nossa venda um pouquinho, podia ser mais prudente. Para quem foi mais arrojado, a gente estava na sala lá do Telegram, deu todo mundo, todo mundo mentira né. Boas pessoas pegaram essa venda. E isso aqui estopou, os dois colegas me ligaram também. Esse candle estopou uns amiguinhos, entraram vendidos. Gente, eu preciso que vocês lembrem do rompimento. É no rompimento da média fina. Então, quer botar stop no high low? Põe no high low. Quer fazer um gerenciamento? Faz um gerenciamento, mas... De qualquer forma, olha só. Aqui um ponto próximo à média, foi ser estopado aqui ó. 14 pontos. Na inversão... Agora, vamos olhar no Anitta, por exemplo, que eu digo que até criança opera né. No Anitta, a hora que tá os três, as nossas três médias estão viradas, e as três médias estão viradas, ó, tá difícil de errar gente. Tá difícil de errar aqui hein. Então assim, o grande detalhe é, tu entra com medo mão de alface, e aí o stop é muito curto. Mas, por favor, não coloquem mais de quatro pontos. Então assim, se tá aqui em cima, aqui em cima, onde vai ser teu stop? No final do candle, né, olha, tem aqui quatro pontos, quatro pontos ainda rola, né, ainda rola. Só que tu tá longe da média, tá longe da média, isso te complica um pouco. Agora, veja bem, aqui, 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 tu tá pertinho da média, ó, dois pontos da média. Fica melhor, fica mais executável, né, mais execuível, pra dizer. Agora, cuida que no Anitta a gente tem a regra de coloração, né. Pro nosso amiguinho que não tá acostumado com a nossa regra de coloração, a gente tem uma fórmula que te deixa mais forte a nossa compra e mais pesada a nossa venda. Então, a hora que as médias estão proeminentes e a gorda tá pesando, como aqui ó, a gorda tá pesando. A gorda pesou junto com a nossa regra de coloração, aí, meu velho, é partir pro abraço, partir pro abraço. Aqui ó, as três viradas pra baixo, segundo candle tinha que socar, porque a gorda tá virada pra baixo. E essa venda aqui? Essa venda não era pra ter feito. Nós não ganhamos e não ganharíamos esse dinheiro aqui, tá certo? Por quê? Porque dentro do setup do Anitta, que até criança opera, olha a gorda aqui. A gorda tá flat, a gorda deitada não faz nada. Agora, a gorda caindo empurra todo mundo. A gorda caindo empurra todo mundo. Então, assim, a partir do momento que tu tem um setup que te facilita a tua operação, nossa, não tem o que fazer. Agora, vamos ver no hijack. No hijack, vamos, Anitta, demos uma olhada no Galdério. O hijack é essa coisa que o outro dia um colega falou no Face assim, disse, nossa, não dá nem pra ver as coisas do Giacomini, porque é muito, chega a ser poluído. É, eu não discordo, não. Olhando aqui, uma poluição desgraçada isso aí, cara. Mas, ó, vamos ver o seguinte. No hijack, eu tenho mais segurança. Eu tenho mais segurança de tudo que pode me acontecer. Tudo é demais, né? Mas, assim, de grande parte de coisas que podem acontecer, como, por exemplo, o VWAP. Dá uma olhada aqui como ele tende a dar uma congestionadinha perto do VWAP. Ele usa o VWAP de suporte, depois de resistência. Ele dá uma sofrida aqui, entendeu? Então, assim, todas as médias funcionam. Sim, todas as médias funcionam. A de 200, 400 e 300 bilhões funcionam. A média de 2 funciona. A média de 8 e de 9 funciona. A de 20 e de 21 funciona. A de 34 funciona. A de 50 funciona. Todas funcionam. E todas não funcionam. Porque a hora que o preço tem que subir, ele vai subir e não quer saber pra média. Mas, se eu tô operando pequeno. Se eu tô com o meu gerenciamento de risco tá apertado. Se eu não posso errar. Eu fico, ó. Eu não posso errar. Entendeu? O que que tu tem que fazer, meu querido? Vai no hijack e olha assim, ó. O Bollinger tá fechado. Eu não vou. Eu não vou abrir compra contra o Bollinger. Entende? Então, assim. Pensa comigo aqui, ó. Nesse momento. Vamos dar um zoomzão. Vamos dar um zoomzão. Um zoomzão. Esta queda aqui, ó. A hora que tu pensa assim, ó. Vem de cima onda 1, onda 2. Aqui onda 3 eu vou vender. Né? Meu querido. Vamos. Tu tá a 3 pontos da média de 50. Essa média aqui, ó. De 50. Vale a pena? Tu ir brigar com a média de 50? Tá valendo? Beleza. Teu gerenciamento tá legal? Então eu vou. Então, ó. Soca porva. Vá com Deus. E daí tu pode pensar outra coisa. Respeitou a média de 200 aqui, ó. Respeitou a média de 200, agora vai desabar. Ok. Mas olha só como tu poderia, dependendo se tu vende mal, toma um stop de bobeira. Principalmente quem tá botando um stop muito curto. Entende? Ou então, até tu deixa no 4 pontos, não seria estopado. E seria uma excelente um stop na média de 200. Só que tem um detalhe. Às vezes tu fica nervoso por já ter tomado algum outro stop bobo. Como aquela que eu falei do colega que botou o stop só de 2 pontos e infelizmente não pegou aquela alta inteira que o setup deu. E ele podia ter se embananado. Então assim, não é nada divertido de se embananar quando tu acerta a posição. Então assim, precisa brigar contra a média. Deixa ela quietinha. Espera. Olha aqui, ó. Nesse momento, rompe o véu up. Rompe a média, rompe o véu up. E eu tenho o bollinger aberto. Facilita demais o trabalho, gente. Entende? Então assim, ó. Aqui sem passar calor. Aqui sem passar calor. Quer sair lá no nosso amiguinho? Sai no nosso amiguinho. Sai com 6 pontos. Agora, tá vendido? Tô vendido. Espera fechar o primeiro candle verde. Então desde que não rompa a máxima do anterior. Saia de qualquer forma aqui, ó. Com 7 pontos. Com 7 pontos no dólar é um monte de dinheiro. É por isso que eu digo pra vocês. Entre o índice. Isso é livre manobrar. É a tua escolha. Como tu te sente bem. A gente tem amicíssimos aí que operam maravilhosamente bem o índice. E sobrevivem, e não só sobrevivem, como são muito bem de vida operando só o índice Bovespa. Eu tenho meus momentos de que eu acho que o índice é muito mais volátil do que o dólar. E ele é mais complicado de botar stop. Eu preciso de uma técnica mais refinada pra tu colocar stop. Agora, o dólar é moeda, gente. O dólar é moeda. Se aqui é a média de 50. E ele furou a média de 50. Eu vou olhar quem é o raio da média de 50. Olha aqui, meu querido, ó. No 02. Se eu fizer isso aqui, ó. Clico com o direito ali. Boleta de venda. Aparece ali, ó. Aparece a nossa querida de venda. Eu quero vender no 02. Eu vendo no 02. Vendo aqui no 02. Ou então vai estar mais pra baixo. Vendi no bola. Vendi no bola. Isso aqui é o bola. Tá? Vou fazer o seguinte. Já na cara. Vendi no bola. Eu tô vendido, não tô? Tem que fazer o seguinte, ó. Compra stop. Compra stop. E aí eu vou subir 4 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita dedo. Aí. Aqui deu 6 pontos. Aí, agora eu tô 4 pontos acima do bola. Certo? Certo? Então eu faço o seguinte, ó. Meio tiquezinho acima. A hora que bater no 4, eu vou comprar no 4,5. Tá? Eu tô com 4 pontos de stop aqui. Desceu 2, 3 pontos. O que que é o descer 2, 3 pontos? Veio pra cá, ó. Eu vendi lá no bola. O bola tá aqui, ó. O bola tá aqui. Certo? Caiu. Caiu aqui no 97. Eu venho aqui, meu querido. E, ó. No 2000 e pá! Já mando comprar de novo. O meu stop que tava aqui, ó. Já, ó. Já vem pra cá. Eu já não perco mais. Já não perco mais. E aí eu vou torando, vou torando. Esverdeou aqui, meu querido. Pá! Eu zero. Eu zero. Eu zero. Eu zero. 4 pontos é 1.000 reais. 4 pontos é 1.000 reais. Entendeu? Ou se eu tô com um contratinho. 4 pontos, 40 reais. E eu tô começando. Eu tô aprendendo. Minha primeira operação, eu tô aprendendo. Eu fiz 40 reais. Meu querido, não tá bom? Tu quer ganhar quanto? 200 bilhões de dólares? Entendeu? Então, assim. Um grande problema que tá acontecendo com a gente aqui, ó. É o olho grande. Eu fiz alguns áudios aí que o pessoal viu lá no Whats. Que é... Pô! Tu tá com a tua noiva. Na hora do casamento. Chega no altar. Devolve. Chega pra um camarada e fala, ó. Quer sair com a minha mulher? Hã? Quer sair com a minha mulher? Aí o outro. Ah! Tá oferecendo? Aí tu. É, não. Tô oferecendo. Pode pegar minha mulher aí. Aí eu. Sério? Tu pode me dar? Pode. Aí a mulher. Pode. Pode. Rapaz, tu vai entregar tua mulher pros outros? Sabe? Esse paradoxo que eu tô fazendo, essa analogia, é esdrúxula. Eu sei que é. Mas é exatamente isso que acontece com o cara que bate meta e volta pra operar pra entregar o dinheiro. Tu já tá com o dinheiro na mão. Por que vai fazer isso? Entregar o dinheiro de volta? Quinta-feira e sexta, nós tivemos oito e nove colegas que entregaram a rapadura depois de ter ganho a meta já. Faça da bolsa a sua escrava e não você escravo da bolsa. Não precisa ficar aqui se matando, batendo cabeça. Se tu fizer quatro pontos diários, aprenda o teu operacional ficar bom a tal ponto que isso sirva de renda extra e hoje chegará o momento que tu pode viver da bolsa de valores. quatro pontinhos no dólar, meu querido. Presta atenção só na operação. A tua operação saiu correta, a tua operação saiu perfeita, deu pra fazer direitinho. Um dia tu vai bater um, um mês depois tu bate dois contratos, três contratos, quatro contratos, cinco contratos, dez contratos. Vai chegar o momento que tu vai poder bater vinte. Vai poder bater no cheio. No cheio, quatro pontos são mil reais. Por dia não tá bom? Acho que tá, né? Bom gente, seguindo com a nossa análise aí diária, hoje oito do oito, né? Nosso queridão fez o seguinte, respeitou nessas nossas médias de duzentos e de cinquenta. Ficou o dia inteiro nesse inheco-inheco aqui. Vamos dar uma diminuída. Ó, bem da verdade ele não andou. Concorda comigo? Isso aqui estávamos ontem. Ontem, sexta-feira, me refiro ao último pregão. O pregão de hoje subiu, caiu, subiu, caiu e ficou no zero a zero junto com o VWAP. Engraçado, né? Muita gente não gosta de média. Até porque todas dão certo e todas dão errado. Mas olha de onde ele ficou. Entre as de duzentos e as de cinquenta e em cima do VWAP. Então o dólar respeita sim. O dólar respeita sim. São referenciais que vocês têm que começar a prestar atenção. A média de duzentos é extremamente importante. A Mighty 200. Então muita gente opera por ela. Os cinco minutos é um tempo poderoso. A gente está olhando aqui o gráfico nos cinco minutos. E isso é uma maneira de salvar o teu trade. Tu não ir contra essas médias. Então, por exemplo, imagina tu entrar pesado aqui. Acompanha comigo como é importante tu ter essa média. Eu vou dar até uma engrossada nela aqui. A aparência. Vou dar uma engrossadinha. Esse rompimento aqui. Olha o volume acima da média. O Bollinger está aberto. Eu posso ter considerado isso aqui um pivô de alta. Meio ridículo. Mas sei lá. Na hora eu posso estar meio nervosão achar que isso foi um pivô. Eu posso estar uma pequena onda um, onda dois e ele subir em escadinhas aqui. Por que não? O Bollinger está aberto. Os dois até o Bollinger Samurai está aberto. E ele respeita a média de duzentos. Ele toma um fôlego e vai de novo. E veja que o volume aparece. Aqui eu estou vendo o futuro. Eu estou vendo o futuro. Mas lá na hora eu não estava vendo o futuro. Lá na hora eu tinha isso aqui. Olha o volume acima da média. Dá ou não dá a impressão que vai romper? Dá né? Então se você tem essa nítida impressão que vai romper. Já é a segunda vez. O Bollinger está aberto. Imagina você bater pesadão ali. Imagina se você entra no cheio e compra aqui em cima. Quando ele está enlouquecido. No quatorze. No quatorze meu parceiro. Imagina um só contratinho no cheio. E aí tu. Ai. Não. Eu vou esperar esse respeito. Ai. Entendeu? Olha. Só essa bobagem aqui. Só essa bobagem. São dois mil e quinhentos reais. Dois mil e quinhentos reais no cheio. Então é por isso que eu peço para vocês. Primeiramente. Operem pequeno. Operem um mini contrato. Não tem necessidade de sair batendo no cheio. Daqui um ano. De muita especialização. Outra coisa. Falar em especialização é extremamente importante. Se especialize. O cirurgião cardíaco. Ele não vai fazer cirurgia de tornozelo. E muito menos. É. Cirurgias oculares. Certo? Ele especializa em coração. É isso que eu preciso de vocês. Se tu fica dando um tiro. Em opções. Tu fica dando tiro na Vale. Tu fica dando tiro em Usimino. Em não sei aonde. Na lojas americanas. Pá 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 pá. Morning call. No morning call o cara te dá. Ó. Isso vai bombar. Beethoven isso. E aí. Lojas americanas. Não sei o que lá. E aí. Saiu um. Tu chega no início de pregão. Tu tá enlouquecido com um monte de informação. Se especializa numa coisa. É. Tu quer te especializar em dólar. Então é dólar que tu vai operar. Quero me especializar em índice. Se especializa em índice. Eu quero entender tudo sobre opções. Fazer travas. É. Borboleta. Show. Te especializa em opções e faça isso. Agora. Quem tudo quer. Tudo perde. Então assim. Chega a ser um clichê. Mas é verdade. Tu acaba. Tu não começa a pegar a malandragem do papel. Do ativo. Do derivativo. Né. Então assim. Se especializa. Dá uns comentários aí. Dá um likezinho no vídeo se gostar. Se não gostar. Manda um. Manda uma pedrada. Né. E um abraço no coração gente. Até a próxima. E vamos. E vamos que vamos. Vamos pra cima dos caras fazer dinheiro. Tirar dinheiro deles aí. E não tem outra alternativa. Vamos pra cima dos homens aí. Um abraço.